Meu nome é Edomilson, sou portador de diabetes há 30 anos, sou de Jumbiaí e no ano passado eu vinha sofrendo várias alterações no rim, no caso da diabetes e aí comecei a tomar essa água para ver como meu rim estava funcionando a 23%, já estava em caso de fazenda de alho, eu comecei a tomar água e fiz uma recuperação, em 20 dias eu fiz uma recuperação, meu rim de 23% passou para 25% e o médico achava que eu ia precisar fazer a função para fazer a modiálise e tudo, e eu tomando a água fui melhorando e faz 3 meses e meio que estou tomando essa água do solecimol e o meu rim já estava funcionando a 31%, já resultado comprovado pelo médico, não vou precisar mais fazer o modiálise, tomava insulina rápida na hora do almoço para poder controlar o açúcar porque a taxa era muito alta, hoje não tomo mais insulina, só tomo uma vez por dia para manter, minha pressão era alta hoje, minha pressão está 11 por 7, 12 por 8, que isso, a pressão alta atrapalhava muito ruim e a minha creatinina também melhorou muito, estava em uma taxa de 12, hoje já abaixou para 9, o normal é de 6 a 7 e espero que mais um pouquinho esteja bem, que não precise, consiga manter, sempre precisar fazer a modiálise por causa da perca do rim, quando meu rim estava muito ruim, estava perdendo o rim, então eu aconselho as pessoas aí que tenham algum problema de diabetes, pressão, de intestino físico, também conseguir uma semana conseguir melhorar isso tomando a água, eu aconselho as pessoas a usarem o produto porque isso ajuda muito na, não que cure a pessoa, mas que melhore bastante no viver, eu já estava em casos que há 30 anos diabetes, muitas pessoas, eu faço parte do grupo diabetes, mais de 70% das pessoas já faleceram por não ter uma solução para o problema, né, ou alguma coisa para que isso, uma que estão fazendo ambiálise, as poucas que sobraram, dessa turma sobrou eu e mais duas ou três pessoas que estão bem, né, então eu aconselharia o pessoal a usá-los nesse mall para poder melhorar a sua qualidade de vida, que ajuda muito.